A aflição estava no rosto de quem pelo telefone tentava conseguir notícias. A todo momento, parentes dos mortos chegavam abalados. A explosão foi nesta fábrica de fogos em Santo Antônio do Monte. O barracão ficava ao lado deste pequeno cômodo e foi destruído. De longe, algumas pessoas registraram a coluna de fumaça. No local, quatro pessoas trabalhavam com pólvora vermelha. A explosão foi bem intensa. Então, apesar do barracão ser de alvenaria, houve a destruição dele com as vítimas fatais, que são quatro total. As quatro funcionárias morreram na hora. As vítimas tinham entre 25 e 42 anos. Elas eram amigas da Janaína, que trabalha em um setor ao lado e viu tudo. Na hora eu fiquei apavorada, só vi que era lá mesmo, sabe? Aí eu gritei, falei, nossa, dá pra ir citar no barracão das meninas. Aí eu vi que vou estar lastrando. A casa da Nayara fica perto da fábrica. Com a força da explosão, as portas de vidro foram estilhaçadas. Acordei assustada. A casa tremeu, mas eu não sabia o que tinha acontecido. Um tiro, um tiro choco, tá? Explosão choco. E no fim, só saí assim pra ver aonde que era, porque eu olho aonde que era a fumaça. A imprensa não foi autorizada a entrar na fábrica e nenhum representante da empresa gravou entrevista. A polícia civil esteve no local e só o laudo da perícia vai ser capaz de apontar as causas exatas da explosão. Mas segundo especialistas, nessa época do ano, com as temperaturas mais baixas e o tempo seco, os riscos ficam maiores. De acordo com funcionários, esse não foi o primeiro acidente registrado na empresa.